Abra um caminho para o rei Sorriu em vez de se culpar Ele é justiça, ele é a lei E fez pra nos levantar Pra nos pôr de pé, nos erguer E lançar pra ouro o nosso olhar Não há justiça se a sofrer Não há justiça se a terror E se a gente sempre se culpar Abra um caminho para o rei E se anunciem um trovão E bravo escreve o que errei Cuspindo fogo no chão Lá pareda pra me consertar Fogo pra me aquecer de perdão Não há justiça sem creder Não há justiça sem amor E se a gente nunca se entregar Abra um caminho para o rei Sorriu em vez de se culpar Ele é justiça, ele é a lei E fez pra nos levantar Pra nos pôr de pé, nos erguer E lançar pra ouro o nosso olhar Não há justiça sem creder Não há justiça se a sofrer Não há justiça se a terror E se a gente sempre se culpar Não há justiça sem creder 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal